Vamos liberar vocês aqui, vocês vão pre-alinhar ali, certo? A partir do momento que for acionada a bandeira verde, passa a ser o treino cronometrado. Então é isso aí, o grupo 2 da categoria MX3. O Paquito acabou de avisar, o treino é 15 minutos, porém ele libera 5 de livre. A partir do momento que ele decidir, ele vira a bandeira verde e já começa a virar cronometrado. Todo mundo tem que ficar meio que ciente e ficar prestando atenção nele que fica na bandeira de chegada. 70 motos na MX3, rapaziada. Então agora vai alinhar todo mundo ali no meio de largada. Um, 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 um... Um, um, um. Um, 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 Tchau, tchau. 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 E aí, rapaziada? Grupo 2, MX3. Pau, pega, filho. Aqui o macaco... O macaco... O macaco... Engole a banana, filho. A banana morde o macaco. Esquece, pai. Loucura, loucura, loucura. E aí vem ele. Puxando a fila. O Ilielson e o Verbe. Porra! Puxando a fila. Eu tô pegando aqui pro meio. Muito massa Rapaziada, muito, 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 muito massa Vista, tem partes que tá meio chicletão Tem partes que tá meio liso Mas na maioria Tá muito, 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 muito E aí, rapaziada Grupo V, categoria MX3 Rapaziada Buraqueira e canaletinha Sinistra, hein? Se liga Vamos lá ver quem tá fazendo os tempos, rapaziada Vamos lá Se liga Aqui é onde fica o pitch Onde ficam os parceiros aqui Dando placa pros seus pilotos Vamos ver então, rapaziada Quem tá fazendo o melhor tempo Melhor tempo Willy Elson, o segundo verme Top demais 1.39.500 1.39.7 Depois do 39 já vai pra 1.41 E aí, por sequência Então, rapaziada Igual eu falei no começo Quem larga na frente, sai na frente Pega a pista livre e consegue abrir Consequentemente fazendo uma volta boa Senão tem que ir arriscando tudo Mas muito top Willy Elson fazendo o primeiro tempo Né, irmão? Não Top demais Primeiro Willy, segundo verme Vamos ver o que vai dar, hein? Corrida vai ser Sinistra Corrida vai ser Sinistra Corrida vai ser Sinistra Corrida vai ser Sinistra Corrida vai ser Sinistra